Olá pessoal, tudo bem? Vamos de bolo infantil de novo, né gente? Porque eu quero mostrar aqui pra vocês hoje uma coisa que marcou muito a minha infância e eu acho que deve ter marcado de muita gente aí também. Hoje eu vou fazer um bolo, aliás eu vou ensinar vocês a decorar com o meu creme mágico que tá fazendo um sucesso e eu já vou falar um pouco mais desse creme mágico pra vocês, tá? Então você vai aprender a fazer uma cor, a cor vermelha que é a cor da Turma da Mônica, já tô contando, ó vamos fazer uma decoração do bolo Turma da Mônica hoje. Então se você quer se especializar em bolos infantis, presta bastante atenção em todos esses vídeos que a gente vai tá postando aqui vários tipos, vários temas, né, de bolos infantil, tá? E iniciando aqui com a Turma da Mônica, que é lindo! Como eu falei pra vocês, marcou a minha infância, eu acho que deve ter marcado a infância de muita gente aí. Vamos contar uma historinha? Então vamos lá pros nossos quadrinhos, vamos relembrar isso aí, começando com a cor vermelha e eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, no passo a passo como eu vou fazer essa cor vermelha com o meu creme mágico que é um creme que não desmonta de jeito nenhum, fica cada vez mais firme fora da geladeira e você vai achar incrível essas dicas. Vamos começar! Eu vou começar fazendo a cor vermelha, né, gente? Eu já tô com meus toppers aqui, olha que lindinho, tá super em alta agora a Mônica de novo, né? Então tem aí uns toppers em mãos, uns bem bonitinhos, tá? Que vai contar uma historinha. E aqui pra trabalhar e fazer o vermelho, eu vou utilizar os meus cremes mágicos que eu tenho o restinho de tudo aqui, ó, tem amarelo, tem rosa, tem até um pouquinho de vermelho mexe tudo, que isso aqui é legal, que vai dar tipo aquele pano de fundo, sabe? Olha aí, ó. E se você não tem, mas o creme mágico, gente, só ele em si, na cor dele normal, ele já vai dar certinho, tá? Pouco corante, porque quando você vai colocando cor vermelha, é cor de descanso. Então vai colocando aos pouquinhos e você vai vendo que chega rápido. Tá percebendo que eu tô colocando de gotinha? Sim, se fosse num chantininho, num chantilly, você ia ter que jogar, mas jogar muito corante. Aqui não, vai aos pouquinhos que ele vai chegando na cor que você precisa, tá? Olha só, de gotinha, ó, vai gotinha em gotinha. E você chega na cor, porque é uma cor maravilhosa. Olha isso, gente, não é aquele, ó, tá vendo? Combina certinho. Agora vamos alisar esse bolo? Eu tô trabalhando com bolo de isopor, porque eu tô passando a técnica pra você aqui. Este é o meu creme mágico. É um creme que não desanda de jeito nenhum, tá? Um creme maravilhoso que, nos climas quentes, ele segura perfeitamente. Quanto mais tempo ficar fora da geladeira, melhor ainda. E assim, com a técnica que eu vou ensinar a vocês, com a técnica pra você fazer esse creme mágico, eu já já falo como que você vai aprender a fazer ele. Você tem um tempo maior pra alisar o seu bolo, tá? Então, olha que legal, dá pra você alisar perfeitamente. Aqui eu tô alisando ele um pouco, vou deixar ele, não precisa deixar tão lisinho, porque eu vou trabalhar ainda com um pincelzinho pra fazer textura na lateral. Quando você não vai utilizar o pincel, pode girando, girando, até ele ficar bem perfeitinho, bem lisinho, tá? O pincel que eu vou passar aí também, é um pincel que eu compro e utilizo somente para confeitaria. Não é esses pincel de silicone, tá? Pelo enquanto eu tô dando uma alisadinha aqui em cima. E agora sim, eu venho com esse pincelzinho aqui, ó. Pincel de pintura de cabelo, mas pelo amor de Deus, não vai pegar pincel já usado. Compre um próprio pra você utilizar aqui. Vai fazendo essas texturas pela lateral, tá vendo, ó? Não é zigue-zague, nada disso. Eu coloquei em linha reta, até em cima você pode fazer também, ó, pra girar. E agora você vai colocando seus toppers. Lembrando, ah, eu também deixo eu trabalhar aqui embaixo com a cor verde, esse bico, é o bico chuveirão, pra fazer uns matinhos aí. Lembrando que eu tô aqui trabalhando com a turma da Mônica, então tem que contar uma historinha, né, gente? Isso aqui me lembra a infância, a infância dos meus filhos, a minha também. Porque, olha, é tão lindo e eu gosto de trabalhar com isso. Deixa eu te falar uma coisa, aqui embaixo eu vou deixar um link pra você clicar nesse link, tá? E entrar no grupo VIP de WhatsApp, porque eu vou fazer um aulão exclusivo pra explicar, né, pra passar a receita do meu creme mágico. E também a gente, esse aulão é exclusivo de bolos infantis. Então, vou falar, vou fazer decoração de bolo, vou dar técnicas incríveis pra vocês. Eu tenho certeza que você vai amar. Já olhando esse bolo aí, não dá vontade de você fazer outras decorações com outros temas? Pois é, olha isso, gente, que coisa linda. Clica no link aí embaixo, entra no grupo VIP de WhatsApp e eu vou contar pra você como você vai fazer pra participar desse aulão, que é agora, tá? No dia 8. E eu tô esperando você porque simplesmente esse bolo é incrível e essa técnica é super fácil de fazer. Tenho certeza que você vai adorar quando você entrar lá no grupo VIP.